Oi gente, sou ouvinte, sorteada na promoção, meu nome é Bruno, sorteada na promoção, tirando onda com um sorriso, foi muito tenso, tá bom. Gente, eu vou fazer umas perguntinhas pra vocês. Bruno, uma música? Uma música, fica com Deus. Fred, uma perguntinha pra você. Essa na verdade era pra ser pra todos, né? Solteira, casada, irmão? Casada. Legal, que bom isso. Vinícius, o que é o melhor? Uma mulher quietinha ou uma mulher atirada? Depende da situação, você não é resposta. Não, depende da situação não, você tem que ser... Eu prefiro a quietinha. Mas as quietinhas são as mais regras? Serginho, fazer ou receber a carinha? Fazer. Bruno, quem é o mais pegador do grupo? Mais pegador? Depende do que sentido, né? Tudo depende, pode enrolar, né? Não, né? Se não é mais pegador, tem sempre um duplo sentido, né? As pessoas interpretam, mas você vai ficar no ZFG, né? As pessoas podem interpretar, de pegar de uma outra maneira. Mas todos nós somos homens, pegadores inatos, homens de verdade, né? Que bom, né, Nath? A gente fica feliz. A gente não pode pegar outra coisa, mas... É verdade. Não pode, né? Então, sem graça. Quem é o mais tranquilo? Quem é o mais quietinho? De verdade. Mais quieto? Depende, depende do sentido quieto. Então, o menos bagunceiro, né? O menos bagunceiro é o Fred. É o mais calmo. É o mais calmo. Fico rindo de tudo. É o mais tranquilo. Participa. Vinicius, você prefere dar ou receber a ideia do cantado? Você prefere ser cantado ou você prefere chegar em... Eu prefiro... Ah, tanto faz. Eu prefiro... Eu prefiro... O importante é a finalidade, né? O importante é chegar o finalmente. O importante é que tanto faz. Não importa como... Eu prefiro... Não, não. Tanto faz. Tanto faz. Gente, pra finalizar, deixa um recado aí pra galera. Pra todo mundo que tá aqui, nos assistindo agora, através do site da FM o Dia, beijão pra vocês. Valeu. Valeu, galera.